Quando o meu pai está gravado, os outros não são. E os acompanhantes foram precisamente a cura de seus anos. Não vão ser de é que não tem nada. Chama-se Altar do Fado. Não tem ninguém a que goza, Viva-lhe triste e sozinha num silêncio marmorado. Nem a guitarra chorosa voltou à tazca velhinha, Que foi um altar do fado. Nem a guitarra chorosa voltou à tazca velhinha, Que foi um altar do fado. Na curva da estrada velha, Onde havia a quinta garante, Dos fidalgos de Sabonha. Era do fado, a centelha, E os fadistas, desse tempo, E a um prau e de tipói. Era do fado, a centelha, E os fadistas, desse tempo, E a um prau e de tipói. Na parede, umas faianças, Um pampinho, uma viseira, Mais um ferro, Um ferro do pedrosa. São tudo gratas lembranças, A bailar entre os saudades, Das saudades da tirosa. São tudo gratas lembranças, A bailar entre os saudades, Das saudades da tirosa. A meia-luz da janela, Passa os dias a lemparar, Os cantos do passado. Já ninguém se lembra dela, Da sua tasca velhinha, Que foi, Que foi um altar de fado. Já ninguém se lembra dela, Da sua tasca velhinha, Que foi um altar de fado.